Eu sempre gravo nesse ângulo aí, fica parecendo que eu só tenho essa roupa preta, mas é porque corta, né? Então, mas eu tenho várias, só que são todas pretas, como todos os seres humanos usam sempre roupas pretas. E tem máquina de lavar, né? Começando mais um vídeo neste canal, pra você que não me conhece, eu sou o Matheus Moura e esse daqui é o Estúdio React. Aqui a gente tem resenhas, variedades, milhões de coisas sobre músicas e outras coisas dessa nossa internet e mundo pop. Eu estou aqui fazendo esse primeiro vídeo de 2021, se você não viu o último vídeo de 2021, que foi uma despedida, pegue aqui no card, que você vai encontrar uma artista surpresa, um amuleto pra 2021. Então você precisa ir ver este vídeo pra que você entenda quem que vai ser o amuleto de 2021. E eu trago aqui nesse primeiro vídeo um cara que tá estourado cada vez mais e eu estou gravando em um horário, assim como sempre, né? Então tem motos, carros, cachorros, papagaios, então se você escutar algum som externo, você já me perdoa daí. Por exemplo, uma moto, olha. Então, sons externos, me perdoem já daí. Mas é porque é uma daquelas emergências, aqueles artistas que finalmente estão fugindo do grande lançamento de sexta-feira e estão colocando suas musiquinhas pra colocar em outros dias da semana, ó. Lança em outro dia da semana e a gente faz o que? Gosta, vai ver. E eu estou trazendo ele que tá vindo de uma era, tá trazendo uma era conceitual pesada aí. The Weeknd, obviamente eu tenho que trazer The Weeknd aqui. Inclusive The Weeknd tá, eu tô devendo aí The Weeknd pra uma galera, uns amigos, e vou fazer mais sobre The Weeknd. E eu estou trazendo Save Your Tears, que é uma continuação de toda essa era audiovisual que o The Weeknd tá entregando nesse CD dele, que é o After Hours, e eu estou aqui para fazer essa resenha, porque está fresquinho, acabou de lançar, diz que tem procedimento, harmonização. O que que é isso? Eu não entendi muito bem. Será que o The Weeknd passou por esse processo de harmonização também? Antes de começar o vídeo, como eu não reagi a muitas coisas do The Weeknd e realmente eu não estou por dentro de muitas coisas do The Weeknd, Eu vou fazer uma breve revisão de tudo que o The Weeknd fez até chegar nisso daqui, porque esse álbum dele está completamente conectado. E a gente vai ver o que que está acontecendo com esse personagem. Que peraí, deixa eu ver qual que é o nome dele aqui. É o Abel. Então vamos ver o que está acontecendo com o Abel. Então a gente começou com o Abel lá em Heartless, né? Ele estava curtindo uma festa em Las Vegas, ó, eu estou fazendo um breve resumo. Se eu errar alguma coisa, eu já deixo aqui nos comentários. Heartless, ele estava fazendo, curtindo uma festa em Las Vegas. Depois nós passamos para Blind Lies, que ele terminou ensanguentado. Blind Lies, eu não lembro se eu... eu reagi só a performance. Não lembro se eu vi o clipe. Se você quiser que eu veja os clipes, você me manda aqui embaixo. Que eu vou fazer então uma playlist só de reações do The Weeknd. Então a gente foi em Your Eyes, que ele foi decapitado. Olha. Depois a gente foi para Too Late, em que duas mulheres acharam a cabeça dele. Mataram um homem e costuraram a cabeça dele no lugar. Olha aí. Isso daí eu não vi. Não estou por dentro de tudo isso. Tá? E aí ele fez uma série de apresentações com a cabeça enfaixada, com o rosto enfaixado. Para seguir esse mesmo roteiro. E agora parece que tem uma harmonização. Temos o resultado de todo esse enfaixamento. E eu vou largar o play, porque senão isso daqui vai ficar gigante. Eu estou curioso. Então vamos de Save Your Tears. Então já começamos com a estética musical. Muito interessante. Também vai ser uma surpresa, porque eu não escutei nada do After Hours. A não ser In Your Eyes, né? Por causa do festival com a Doja Cat. Aí eu acabei escutando. Então vai ser tudo uma surpresa. Cara, a estética desse álbum, que está quase um álbum. Só não é um álbum totalmente visual, porque não foi lançado todo de uma vez. Mas está bem bonito, hein? A harmonização facial dele, ó. 100%. Deu certíssimo. A estética musical dessa vibe que ele está trazendo, meio 80, né? Essa vibe meio... Tem um técnico... Um técnico clássico ali, né? Cara, de uma baladinha, ó. Sensacional. Eu ficava brigando muito com o The Weeknd, porque eu achava que ele era mais do mesmo. Eu já até falei isso aqui várias vezes. Mas eu vejo que ele está tendo uma evolução. Não sei se esse álbum vai levar para essas evoluções, que eu aguardo tanto. Muito despojada, né, Isabel? Muito despojada. Cara, essa estética das máscaras, da galera com as máscaras antigas, me lembra até um Digimon. Tem um Digimon com essa máscara? Não tem? Vou procurar. Se eu achar, eu coloco aqui. Mas olha, está muito interessante. Muito interessante. Eu não vou conseguir encontrar plot twists referente aos outros clipes, porque eu realmente não vi. Então é realmente um react natural. Eu espero que isso seja água, saindo de uma bangueira. Eu acho. Ah, tudo bem. É um champanhe. É pódio. Ele está no pódio. E parece que tem uma moça que está ali destoando do baile de máscaras. Será que o clipe vai passar inteiro só nesse baile? Acho interessante isso. Ele achou essa moça. Será que essa moça já apareceu nos clipes anteriores? E eu estou perdendo alguma coisa? Já deixa aqui nos comentários se eu estou deixando passar isso em branco. Mas ela ficou muito feliz subindo o palco. Uou! Ele não vai fazer isso. Ele não vai matar a moça, não, né? Não, né? Não. Ele vai fazer a moça matar ele. Cara, esse momento está um pouco tenso para mim. Acho que eu não tenho pressão para isso. Pelo que eu li da retrospectiva que eu acabei de fazer, ele tinha acabado de recuperar essa cabeça. Ele realmente vai fazer essa moça atirar nele? Aparentemente, está tudo certo. É legal que o clipe está bem na vibe, como se realmente fosse um show que estivesse rolando. Ele foi lá, pegou o microfone, sabe? Não teve um corte para que isso acontecesse. Então, faz com que a gente ache que ele realmente está fazendo um show ao vivo. E aparentemente, a harmonização está tudo certo. Ninguém atirou na cara de ninguém. Por enquanto. Não. Ah, ainda é cedo para falar. Joker? É o novo Joker? É o novo Joker? Aplausos, aplausos para a piada boba, a besta. Abel, né? Mostrou ali o Abel, que é o alter ego dele. É, terminou. Terminou. Achei que ia terminar num clímax um pouco mais absurdo. Mas terminou até que num mood bom, né? Comparado aos outros que terminaram sem cabeça, ensanguentado. Com a cabeça costurada. Até que foi um pouco menos esquisito, né? Mas foi super legal. Gostei. Eu acho que eu vou precisar fazer reações retrocedendo, entendeu? Acho que eu vou ter que começar lá do primeiro. E vir para conseguir fazer uma análise completa, assim. De detalhes. Dessa trajetória desse alter ego que o The Weeknd fez. Que é o Abel. Porque ele já vem de toda essa construção do álbum. O que eu posso falar de Save Your Tears é o quê? A música. Gostei. Achei legal. É a vibe The Weeknd, né? É aquela identidade que ele tá cavando aí há muito tempo. É o que ele curte fazer. Que é... Eu sei que ele tem mais potência vocal para isso. Pode ver em outras participações que ele fez com outros artistas. Ele segue a identidade dele, mas ele tem mais potência vocal. Nesse CD dele, eu achei que ele deixou bem mais a identidade dele do que uma potência vocal. Achei legal. Eu gosto das músicas. Eu gosto dessa vibe. Eu gosto principalmente da estética. A estética desse clipe tá muito bonita. Você vê lá a galera com aquelas máscaras antigas. Aquela máscara naquela vibe. Toda detalhada naquela festa. Muito cara. Muitos milhões. É óbvio que o The Weeknd tinha que fazer. O The Weeknd não, né? O Abel teve que fazer uma harmonização facial para entrar nesse mesmo jogo. Nesse game, entendeu? Eu não sei o que vem pela frente, porque ainda tem bastante trajetória. E eu acho que o The Weeknd, pelo que ele vem carregando de conceito. Porque, pô, toda apresentação que ele fez, depois de cada período, cada clipe que saiu. Ele fez um... Como que eu posso falar? Ele fez um conceito em cima disso. Então, agora nesse último. Foi a cabeça enfaixada em toda apresentação. Head carpet, tudo. Então, ele realmente tá indo bem dentro dessa vibe. Desses alter-egos que ele coloca. Desse alter-ego, no caso. Que ele escolheu. Mas que vários artistas já fizeram clipes com bastantes alter-egos. Temos aí Lady Gaga, que fez o Born This Way. Foi o Born This Way com vários alter-egos. Uns 10, eu acho, alter-egos. E eu acho isso um dos conceitos mais interessantes de um artista fazer. Fazer um alter-ego. Sabe? Brincar de ator ali. Brincar de fazer uma coisa diferente. E eu acho que vai ter muito do Abel por aí ainda. Inclusive, se você quiser que eu volte e veja qual que é a trajetória do Abel. Você deixa aqui nos comentários que eu vou reagir à trajetória do Abel. Ou trazer um vídeo resumão sobre o Abel até o momento. Porque eu acho que vão ter mais coisas pela frente. Eu vou ter mais The Weeknd pra reagir pela frente. Então, deixe nos comentários. Seu The Weeknd. Traga mais Abel. Quero ver mais. Quero ver mais dessa estética. Dessa sonoridade. Do que vem pela frente. Dessas direções e desse roteiro. Muito bem pensado. Terminando mais um vídeo neste canal. Vimos aqui Save Your Tears do The Weeknd. Não é mesmo? Que trouxe o Abel aqui numa nova vibe. Uma vibe harmonizado. Entendeu? Digital influencer. Cantando ali numa festa pra granfina. Furando quarentena? Não se sabe. Mas ele está ali fazendo seu showzinho com sua harmonização facial. Se você gostou desse vídeo. Ou de outros vídeos que estão neste canal aqui. Já se inscreve nesse canal. Deixa o like. Sabe? Comenta aqui embaixo. Compartilha com os amigos. Traga mais pessoas pra ver aqui. Essas reações. Essas resenhas. Vamos fazer disso aqui. Uma comunidade maravilhosa. Se você quer ver aqui o seu artista. Ou uma coisa que eu ainda não vi. Manda aqui pra mim nos comentários. Ou me sigam nas redes sociais. Porque lá você pode me mandar coisas. Lá você pode ver que lá eu faço algumas loucuras também. Gravo umas coisas por lá. E você pode me mandar várias coisas lá. Para que eu possa resenhar. E a gente pode interagir também por lá. Tá bom? Então, vamos fazer esse 2021 nessa vibe. Entendeu? Assim. Vai ter muita coisa pela frente. Estou pensando ainda em uma nova forma de interação. Mais interativo. E uma outra rede social. De streaming. Mistério.